Olá, meninas! De novo, um novo produto. Esse produto está sendo muito pedido, não exatamente esse produto, mas a finalidade. Vocês têm pedido cremes que ajudem nessa região do colo a ter um colo mais bonito, mais hidratado, mais viçoso e principalmente um colo sem as rugas verticais, né? Então, o que eu preparei para vocês? Eu preparei um produto que ele tem o Matrixil Morphomix, que é um Matrixil rejuvenescedor de rugas verticais. Aquelas rugas, sabe, verticais? Tem aqui, aqui, aqui e aqui. Só que nesse caso a gente está trabalhando o colo. Então, eu coloquei para essas rugas que a gente acorda às vezes cheio de afundados aqui, né? E também coloquei aqui um outro ativo, que é o Volunage, porque a gente vai perdendo o volume de pele. A gente vai ficando com a pele mais delgada. Então, é muito importante a gente colocar aqui o Volunage. O Volunage vem de uma flor, ele vem da Paeonia. Então, bem legal aí. Ele também é importado, ele vem da França. Um ativo muito bacana. E dentro de cada frasco desse, eu vou colocar para vocês três pedras puras. Gente, eu não trabalho com pedra com resina, né? Os meus cristais, eles são cristais de verdade, de quartzo rosa. Que é um cristal que trabalha o amor e o chakra do coração. E repele negatividade. Então, fora tudo isso, se é um creme super hidratante, anti-aging, dentro vão três pedras. Depois vocês podem guardar as pedras, colocar onde vocês quiserem, na sala, no quarto, no criado mudo, ou até ir colecionando. E como que vocês usam esse produto? Antes de dormir, vocês podem passar, vocês podem usar a pedra depois, quando estiver acabando, para fazer a massagem no sentido contrário. Então, meninas, a ruga está aqui, a marca está aqui, na vertical. Vocês vão usar a pedra assim, no outro sentido. Ou, para quem não quiser a pedra, quiser alguma coisa que tenha um formato anatômico maior e melhor, vocês podem usar, eu vendo, quem quiser, também quartzo rosa. Então, vocês podem passar nesse sentido aqui, gente, ó, horizontal, né? E aproveita, gente, que vem o roller junto, né? Isso aqui não é força, tá? É jeito e você começa a usar de noite e a pele fica muito luminosa. Então, eu já tenho outro vídeo, vocês podem passar aqui, mas também pode passar na horizontal. Mas o que mais vai funcionar é esse aqui, quem não quiser adquirir isso, no pote vai ter a pedrinha, tá? No fundo do pote. Mesmo que vocês não usem cristal, só de vocês massagearem, já vai dar maior resultado. Eu recomendo que vocês massageiem pela manhã e à noite. Se não puder fazer duas vezes por dia, faça uma vez por dia, tá? E esse produto aqui é um coringa. Se quiser usar no rosto, deve ficar lindo, ficar maravilhoso. Porque a gente perde volume, a gente realmente forma as rugas verticais. Então, é um produtaço. E eu vou deixar um segredo aí, uma surpresa. Eu vou colocar aqui um óleo essencial para dar um perfume especial. E quando vocês comprarem, vocês vão descobrir qual é o óleo essencial. É impossível não gostar desse óleo essencial, tá bom, meninas? Beijo no coração, compartilhem, se inscrevam no meu canal e curtam esse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.